Oi gente, estou aqui no estande da Grandene Kids, está um pouco barulhento porque tem bastante gente aqui no estande, mas mesmo assim vocês conseguem me entender. A Grandene é bem especialista em licenciamento, eles têm muitas parcerias, muitas colapses, então eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Eu já mostrei ali a Irmada Mônica, aqui tem Chaves, Patrulha Carina que eu já mostrei também, olha, agora tem essa coleção Kung Fu, tem bastante coisa da Disney. Gente, olha isso que coisa mais fofa, olha esse modelo que graça, deixa eu pegar um para vocês darem uma olhada. Olha que lindo, está super fofo, esse daqui também está bem bonitinho, olha que graça. Aí aqui tem um pouco mais, tem umas slides da LOL, tem até para os maiorzinhos collab também, tem Barbie aqui com umas pérolas, olha Barbie. Tem muita coisa legal. Vou mostrar aqui, olha, esses daqui estão bem fofos, olha, com a Fisher-Price, olha que graça esse daqui, olha. A coleção está bem linda, isso aqui é tudo Grandene Kids, tá? Aqui tem mais alguns modelos de licenciamento, olha, firma da Mônica, olha que fofo esses daqui, é do encanto. Olha, esse modelo aqui é lindo, super leve, tá gente? Ele é fofinho, super leve, olha, Naruto, tem mais uns aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, olha. Baby Shark e Bicam. Olha que bonitinho, é no galo aí. Olha, a tenda que é pra direita, não espera. Olha, vou mostrar mais alguns licenciamentos aqui para vocês, olha essa bolsinha aqui que linda. Olha, tem essa linha aqui do Batman. Tem muito modelo, tá gente? E vários personagens. Estou mostrando bastante para vocês, para vocês ficarem atualizados. Barbie. Um abraço. Uh... Obrigado.